E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e no vídeo de hoje eu vou comentar um acontecimento interessante que mudou parcialmente o rumo do terceiro filme, Como Treinar o Seu Dragão 3. E eu tenho certeza que você já leu o título, então eu nem preciso falar, né? Hoje eu vou explicar o porquê da morte do estoico ter sido importante para a trilogia. Primeiramente eu quero deixar bem claro que eu não vou fazer um vídeo tão longo, porém peço para que você assista até o final, beleza? Então, o estoico foi um viking muito forte e temido no universo de Como Treinar o Seu Dragão. Durante a sua vida, ele comandava Berk e durante o primeiro filme caçava os dragões. Ele foi um grande líder e principalmente pai do soluço. Tá, mas você deve estar se perguntando o porquê da morte do estoico ter sido boa, entre aspas. Lembrando que nenhuma morte é boa, pelo amor de Deus. Enfim, a partir do momento em que o estoico morre em Como Treinar o Seu Dragão 2, chega um momento de reflexão por parte do soluço. E é onde ele percebe que vai ter que se tornar o novo líder e o novo chefe de sua tribo, que no caso é Berk. E isso foi muito importante para o desenvolvimento da trilogia, porque o soluço, a partir da perda do pai, foi obrigado a ter um amadurecimento brusco. Ele, em questão de horas, passou de um simples viking para o chefe de sua tribo, meio que fazendo ele esquentar a cabeça não só com os dragões que ele resgatava e tinha em Berk, mas também com os problemas de um líder, como por exemplo, cuidar do seu lar e das pessoas que viviam nele. E isso refletiu muito bem no terceiro filme, pois é nele que vimos o soluço se tornar um homem. E agora ele sabe lidar com os problemas como um adulto e não como um adolescente, tendo em questão que diante dos perigos que rodeava o Banguela, o soluço decidiu que os dragões tinham que se esconder para viver em paz e longe de ameaças. Estão entendendo isso? Ele meio que perdeu uma parte dele, pois o Banguela e ele eram como se fosse um só. Mas isso foi uma atitude de um homem, pois ele queria o melhor para o seu dragão. E mesmo sem o Banguela, agora ele tem uma família e ele tem que cuidar dela e do povo de Berk. Bom gente, se ainda não ficou claro, vou resumir aqui bem rápido para vocês. Simplesmente, com a morte do estoico, o soluço amadureceu muito rápido. E isso foi importante, pois com o amadurecimento dele, ele se tornou um adulto muito rápido, sabendo lidar melhor com os problemas. Bom gente, espero que tenham entendido a mensagem que eu quis passar com esse vídeo. Também espero que vocês tenham gostado. Quem assistiu até aqui, comenta Banguela e faz algum comentário sobre o vídeo. Não se esquece de se inscrever, deixar o seu like e principalmente assistir os outros vídeos do canal. Tem muitos vídeos desse estilo. É isso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!